Eu tô tentando ficar rico com essa merda mano Mas eu juro, essa droga não tava nos planos Eu vejo o Zé, você tá traindo o seu mano Veja a ambição, fala mais alto que o coração Entendi então, eu vivo trepado no brilho Essas G18, faz eles manterem o respeito Sua vadia não consegue dizer eu te amo Ela quer sua grana, quer teu carro mano Tá vejoado da minha puta mano Ela amazai, busquei outra mano Vejo esses caras dizendo que são amigo Testa tu ser preso, não sobra nenhum fudido Meu bolso cheio sempre foi o meu amigo Ele não reclama e sempre vai tá comigo Vejo esse número crescendo a cada dia Mas eu nunca ligo, eles tão se matando por isso Eu tô tentando ficar rico com essa merda mano Mas eu juro, essa droga não tá